virtude? Fica-se assim livre de todo conflito, de toda agressividade, brutalidade e violência. Lançada essa base da liberdade, desponta uma sensibilidade que é a culminância da inteligência, e a vida do homem se torna, em todos os aspectos, inteiramente diferente. Pergunta. Acho muito importante compreender a você para se compreender o que diz. Surpreendeu-me o que disse a respeito da Yoga, pois sei que a pratica regularmente duas horas por dia. Isso me parece uma forma bem distinta de disciplina. Entretanto, mais importante do que isso é a questão da inocência. Me interessa a inocência da sua mente. Resposta. Antes de poder ver a inocência da mente, sua...